Fala galera, você está no David Jones, você é meu... Não, cara, não... Música maneirona, envolvente... David Jones, eu sou de você... Eu sou o Douglas... Isso... É... Fiquem longe da gachada sapimba, moleque... Dava Jonas, adverte... Galera, são meio dia ainda, tá cedo, acabei de acordar, então... Relevem, olha só! Hoje eu vou jogar um jogo que eu achei, eu achei, tá? E é possível que seja uma porcaria, mas assim, daquelas, ó... Merda! Daquelas boas, tá? E você poderia estar achando que ia acontecer isso aqui, no vídeo de hoje... Né? Mas não vai. Tá? Bom, vejo a live na quinta-feira pra saber se vai ter mais disso aqui. Talvez, não sei, fica a dica aí, mas no vídeo de hoje não vai ter. No vídeo de hoje, vai ter álcool, mas no jogo. Vamos lá, galera, presta atenção nessa porcaria. O nome do jogo é Alcoholic Simulator 2015. Esse jogo está em Early Access. É... é... é o bêbado do Minecraft. Tu vê que são os quadradinhos que são a porra da... Bom, vamos ver isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Aperta Enter pra começar. Então, quando eu apertar Enter, não tem volta dessa desgraça. Presta atenção. Como jogar? Encha o seu copo com a cerveja e fique o mais bêbado possível. Adoro! Pra beber, simplesmente mova o... 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 o copo. Pra você, pra beber, no caso, boa sorte. Ou seja, é um simulador de cachaça. Que loucura. Controle. O que... a... Ah, não. A-W-E-R. A-W-E-R? Ah, eu pego a mão... tipo... tipo o Surgeon Simulator. Cada um desse aqui é a mão e o espaço. Tá. O mouse eu ando, left click eu rodo o braço. É tipo um Surgeon Simulator, só que é de álcool. Adoro! Cachaça, pimba! Na boca. Tá bom. Pimba! Ó, vamos lá. Ó, minha mão aqui. Ó, ó. Ó minha mão. Eu posso girar ela aqui assim. Calma aí. Minha nossa senhora, que coisa horrorosa. Ó. A-W-A-R. Ó, tá vendo? Por que que tá nesse barulho horroroso, gente? Ai, meu Deus! É ruim! Derrubei tudo, os bichos! Como é que eu movo meu braço pra dentro? Calma aí. Me dá isso aqui. Como é que eu pego? Ah, não, gente! Derrubou tudo! Eu quero beber porque eu tava muito doido, meu véi. Bebe, como é que eu bebo? Eu não consigo trazer a cachaça pra mim. Eu não consigo! Eu não consigo! Eu consigo levantar, abaixar, mas como é que eu trago a cerveja pra mim, merda? Como é que eu volto nessa merda? Tá, o enter e reseta. Mas como é que eu vejo de novo os comandos, merda? Bicho, eu tenho que botar no copo. Não. Eu derrubei a porra do copo! Eu tô brabo, mano. Calma aí, vamos lá. Não é possível. Tem que ter mais algum controle. Ctrl, Shift, setinha, cabo. Cara, ó. Aqui eu mexo assim a mão. Beleza. Tá. Tá. E aí, assim eu vi. Eu giro a mão. Caraca, na moral, olha o tamanho desse dedão, moleque. Olha o tamanho desse dedão. Aqui, ó. Eu posso fazer assim também, né? Posso fazer assim também, ó. Enfia o dedo no cu, filha da puta. Dedão, moleque. Sim, corre. Calma, como é que eu trago o álcool pra mim? Peraí, vamos lá. Ó, calma aí, calma aí. A-W-R. Ó, ó. A-W-R. Peguei. Não? Ué, não pegou? Peguei. Não, gente. Não. Por que que não... Ah, segurei. Ó, ó. Não está botando no copo. E acabou a cerveja dessa merda. Eu não vou no cu. Eu não vou nessa porra toda. Filha da puta. Como é que eu aumento a... Eu vou... Como é que eu faço a profundidade e mais pra lá, cara? A mão e mais pra lá. Porque a mão não chega, tá vendo? Ela chega até aqui. Ah, ó. Quero mais não. Vamos lá, gente. Ó, ó. Eu olhei aqui os comandos, ó. Ah, 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 ah. Eu tenho que segurar o mouse, o botão direito e o esquerdo. Aí eu consigo, né, ajeitar a profundidade. Vamos, então vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pegamos aqui, pegamos aqui. Agora, ó. Vamos beber? Vira, vira. Vira. Não, não, não. Vira pra cá. Vira pra cá, merda. Vem. Vira. Não consegue, né? Por que que eu não tô bebendo, inferno? Ah, não. Tem que encher o copo mesmo. Calma aí, volta aqui. Tem que encher o copo, tem que encher o copo. Então, pera aí. Ó. Vamos lá, vamos encher esse copo. Vamos encher o copo. Foi? Vai. Não, gente, não. Ó, enchi um pouquinho. Calma aí, vamos aqui, ó, pra frente. Ó, ó, ó. Ó, pra frente. Ó, peguei. Peguei muito bem. Não, não derruba a cerveja, é um desperdício. Bora, coragem. Tu devagar. Vamos lá. Nossa senhora. Não derruba o copo não, bicho. Beleza, botei mais um pouquinho ali de cerveja. Vamos lá. Vamos tentar beber um pouco, então. Vem cá. Não pegou? Peguei. Tá. Agora vem aqui. Como é que eu bebo essa merda agora? Isso é gostoso demais. Ah, tô bebendo, ó. Bebi um pouquinho ali, ó. Ó, ó. Nível de... Não, não. Levanta. Levanta o filho da puta, que é só teu copo. Devagar, gente, devagar. Ó, ó, ó. Bem alto pra não dar erro. Pra gente não esbarrar em nada. E vamos virar. Ó, ó, ó. Agora sim, moleque. Agora sim, rolou até um colarinho ali, moleque. Até o colarinho rolou ali, moleque. Vamos lá, calma aí agora. Vamos descer essa merda aqui. Vamos pegar. Muito cuidado que só tem uma. Ó. Vamos beber, vamos beber, vamos beber. Ô, maravilha. Foi ruim? Eu gostei, hein. Maravilha. Boto o copo aqui de volta. Não cai, copo arrombado. Beleza, ó. Já bebi um pouco. Eu tô com sede ainda. Ah, cara, derrubei tudo. Ah, bicho, eu já tô doidão, eu acho. Por causa de cachaça, né? Calma aí, gente. Vamos lá. Ó. 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 Vira, vira, vira. Muito bem, muito bem, time. Vamos lá. Muito bem. Agora encheu aqui. Mandei o chope pra dentro. Que gostoso. Vamos pegar aqui agora, vai. Vamos pegar aqui agora, ó. Tô ficando bom nisso, hein, moleque. Isso aqui deve ser um jogo... Bêbado você não consegue jogar esse jogo, né? É, isso é fato. É verdade. Peguei, peguei. Ô, maravilha. Muito bom. Ó, agora já tô, já tô, já tô um pouco... Meu Deus do céu. Não, não. Derruba o copo. Vira aqui. Não, não, não. Vamos ajeitar esse copo, vai. Não, gente, não. E agora o que eu faço da minha vida? Que eu derruba o meu copo e só tem um. Não sei, deixa eu dizer. Toma no cu? Exatamente. Ah, não quero não, cara. Que coisa desagradável. Eu não consigo beber e se eu puxar aqui, não? Só bebe se botar no copo. Mas só tem um copo, inferno! Aqui, ó. É isso aqui pra você, ó. Aqui pra você, ó. Filha da... De novo. É a última vez. Chega. Chega nesse bêbado simulato. Jogo horroroso. Essa merda. Esse jogo é maneirão. Maneirão, teu cu. Esse jogo não é maneirão. Vá se fuder. Que isso? É um pássaro. É um avião. É a cachaça pimba, moleque. Pô, caralho. Onde é que foi para ver cerveja, mané? Ó. Vamos encher esse copo. Até a boca, moleque. Joga isso agora. Joga lá. Tá fora, beleza. Tranquilidade. Calma. Porque o objetivo é ficar bêbado, porra. Calma aí. Vamos lá pra lá. Ó, ó, ó. Encostar aqui. De encostar. Peguei. Muito bem. Saúde, hein? Muito bom. Muito bem, ó. Ó, vou pegar outra cervejinha aqui. Outra cervejinha aqui. Tranquilidade. Tranquilidade. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Só o vira-vira. Só o vira-vira. Não, gente. Não, não, não. Volta. Ó, muito bem. Só o vira-vira da cerveja aqui, ó. Ué! Eu desperdicei muito. Desperdicei muito. Vamos lá. Calma. Vamos beber mais isso aqui. Vai. Não, não pegou. Calma. Calma, gente. Calma. Tô sob controle. Vamos lá. Muito bem. Muito bem. Eu tô ficando bom nisso, hein. Eu já tô com 0.032 de álcool. Mais ideia. Ó, mais a cervejinha aqui. Como? Tranquilidade. É a cachaça, moleque. Ó, 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 ó. Muito bem. Tô mexendo aqui. Tô mexendo o copo. Tô mexendo o copo. Vai. O bêbado simulator. É o bêbado simulator, moleque. Ó, o bicho vindo, moleque. Não, não, não. Pega direito. Pega... Não! Não! Virou! Porra, acidente! Virou! Cerveza, gente! Isso do azar. Não pode, não pode. Ah, toma no cu essa porra também. Vai, foda-se. Quero que se foda essa merda, ó. Quero que se foda essa porcaria. Tira essa merda daqui. Sai daqui. Sai dessa porra toda daqui. Que se foda no caralho. Toma no cu. Arrombado, desgraçado. Quando eu tô muito doido, eu não me contoro.